...sentados, vamos ouvir a meditação de hoje da vida de Nossa Senhora revelada por ela mesma, a Soror Maria de Ágreda, em mística cidade de Deus. Maria Santíssima vai nos contar os sofrimentos de Jesus, tudo o que ela viu na Sexta-feira Santa, quando Jesus carregava a cruz para o Calvário. Jesus recebe a cruz. Lida a sentença de Pilatos, em alta voz, na presença de todo o povo, colocaram sobre os chagados ombros de Jesus a pesada cruz, na qual seria crucificado. Para poder levá-la, desataram-lhe as mãos, não porém o corpo, conservaram-no amarrado e o iam puxando pelas cordas, que para maior crueldade, passaram-nas em duas voltas ao redor do pescoço. Tinha a cruz, quinze pés de largura, grossa, de madeira muito pesada. Começou o pregoeiro a anunciar a sentença, e toda aquela multidão confusa e turbulenta de povo, criados e soldados, com grande estrépito e gritaria, se deslocou em desordenada procissão, pelas ruas de Jerusalém, da casa de Pilatos, em direção ao Calvário. Quando Jesus, o Mestre Redentor do Mundo, recebeu a cruz, olhando-a com semblante cheio de júbilo, como se alegra o esposo com as ricas joias de sua esposa, acolheu-a dizendo-lhe intimamente estas palavras. Ó cruz, desejada por minha alma, preparada e encontrada por meus desejos, vem, minha amada cruz, receber-me em teus braços, e neles, como em sagrado altar, receba ao Pai o sacrifício da eterna reconciliação do gênero humano. Para morrer em ti, desci do céu e vivi em carne mortal e passível. Serás o cetro com o qual triunfarei de todos os meus inimigos, a chave com que abrirei as portas do paraíso aos meus predestinados, o sacrário, onde os culpados filhos de Adão encontrem misericórdia, a fonte dos tesouros, para enriquecer sua pobreza. Em ti, quero mostrar o valor das afrontas e opróbrios recebidos das criaturas humanas, para que meus amigos os abracem com alegria e os solicitem com amorosas ânsias, seguindo-me no caminho que contigo abrirei para eles. Meu Pai, Deus eterno, eu te confesso, Senhor do céu e da terra, e por obediência a teu divino querer, levo sobre meus ombros a lenha do sacrifício da minha passível e inocentíssima humanidade, aceitando-o pela salvação eterna dos homens. Aceitai-o, meu Pai, como agradável a vossa justiça, para que de hoje em diante não sejam mais servos, porém, filhos e comigo herdeiros do vosso reino. Participação e reparações de Maria. A Grande Senhora do Mundo, Maria Santíssima, presenciava estes sagrados mistérios e atos sem nada a perder. De todos, tinha compreensão mais elevada do que os próprios anjos. O que não podia ver com os olhos corporais, por causa da multidão que a afastava, conhecia com inteligência e ciência de revelação, manifestados nas operações interiores de seu Filho Santíssimo. Nesta divina luz, conheceu o valor imenso que o Santo Madeiro da Cruz recebeu, em contato com a humanidade deificada de Jesus, nosso Redentor. Imediatamente, a Mãe Prudentíssima adorou e venerou a Cruz com o devido culto, o mesmo fazendo todos os Espíritos Celestes que assistiam ao Senhor e à Rainha. Acompanhou também seu Filho Santíssimo no afeto com que ele recebeu a Cruz, dirigindo-lhe palavras semelhantes, de acordo com o seu papel de coadjutora do Redentor. O mesmo fez orando ao Eterno Pai, reproduzindo seu modelo perfeitissimamente como sua viva imagem, sem a mínima falta. Ao ouvir o pregoeiro publicar e repetir a sentença pelas ruas, compôs a Divina Mãe um cântico de louvor à inocência de seu Filho e Deus Santíssimo. Aos delitos que a sentença continha, parafraseava, transformando-as em honra e glória do Senhor. Os santos anjos acompanharam-na neste cântico. Alternando com eles, o ia compondo e repetindo, enquanto os habitantes de Jerusalém blasfemavam de seu Criador e Redentor. Durante o tempo da paixão de Jesus, o grande coração da Mãe da Sabedoria encerrava toda a fé, ciência e digno conceito do que representava o fato de Deus sofrer e morrer pelos homens. Sem perder a atenção para tudo o que exteriormente era necessário fazer, meditava com sua sabedoria todos os mistérios da redenção humana e como se iam realizando, por meio da ignorância, dos próprios homens que deviam ser redimidos. Com digna ponderação, considerava quem era que padecia, o que, de quem e por quem padecia. Sobre a dignidade da pessoa de Cristo, nosso Redentor, suas naturezas divina e humana, com todas as perfeições e atributos de ambos, só Maria Santíssima, depois do mesmo Senhor, teve a mais elevada e profunda ciência. Em consequência, só ela, entre as puras criaturas, chegou a compreender o devido valor da paixão e morte de seu Filho e Deus verdadeiro. A Cândida Pomba não só viu, mas também experimentou o que ele padeceu, despertando santa inveja não só aos homens, como também aos anjos que não tiveram essa graça. Estes, porém, viram como a grande Rainha e Senhora sentia na alma e no corpo as mesmas dores de seu Filho Santíssimo e a inexplicável complacência que disso recebia a Santíssima Trindade. Com a glória e louvor que por isso deram a Deus, compensaram a dor que não puderam sofrer. Algumas vezes, quando a dolorosa mãe perdia de vista seu Filho Santíssimo, sentia em seu virginal corpo e espírito a ressonância dos tormentos que infligiam ao Senhor. Sobressaltada, exclamava, ai de mim, que martírio causam agora, meu amado Senhor. Em seguida, logo recebia conhecimento claríssimo de tudo o que faziam com Jesus. Foi tão admirável e fiel em acompanhá-lo e imitá-lo na dor, que durante a paixão não aceitou alívio algum, tanto corporal como espiritual. Ela não descansou, não comeu, não dormiu, nem procurou pensamentos que lhe dessem refrigério espiritual, a não ser quando o Altíssimo lhe comunicava algum divino influxo. Então, o aceitava com humildade e gratidão para recobrar novas forças e atender mais intensamente a seu Filho sofredor e motivo de seus tormentos. Também ela sentiu em seu corpo tudo o que o nosso divino Redentor padeceu no seu. Assim, também foi flagelada, assim também suou sangue, foi coroada de espinhos, caiu por terra sob o peso da cruz com ele e com ele também morreu. Com igual ciência, a Senhora compreendia a malícia dos judeus e dos algozes, a necessidade do gênero humano e sua ruína, e a ingratíssima correspondência dos mortais por quem seu Filho Santíssimo padecia. Tudo conheceu em grau eminente e perfeitíssimo, e de igual modo o sentiu mais do que todas as criaturas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das dores. Nossa Senhora das lágrimas. Número 6 do nosso folheto, bendita sejais, cantemos, consolando o coração da nossa Mãe Dolorosa. Virgem Dolorosa, que aflita os joiais, repleta de angústias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores. Ouvir nossos alas, Mãe dos pecadores. Ouvir nossos alas, Mãe dos pecadores. Bendita é o caro de nós. Bendita sejais, bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. Que dor indesível quando encontrais, com a cruz as costas, bendita sejais, Bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. Ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce quando contemplais, Jesus espiando, bendita sejais. Bendita sejais, bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos arras, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvir nossos arras, Mãe dos pecadores, ouvir nossos arras, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvir nossos arras, Mãe dos pecadores, ouvir nossos arras, Mãe dos pecadores. Outros, para o maltratar, puxavam para trás, detendo-o. Com estas violências e o grave peso da cruz, obrigavam-no a dar muitos vaivéns e quedas no chão. Chocando-se contra as pedras, abriam-se-lhe as chagas, em particular as dos joelhos, que recrudeciam todas as vezes que caía. O peso da cruz abriu outra no ombro onde era levada. Nos vaivéns, umas vezes a cruz batia contra a cabeça, outras a cabeça contra ela, e a cada golpe os espinhos mais se enterravam na carne. A estas dores acrescentavam aqueles malvados ministros insultos e execráveis contumelhas, imundíssimos escarros e poeira que lhe atiravam na divina face, cegando os olhos que misericordiosamente os fitavam. Assim, faziam-se indignos de tão benigno olhar. Apressados e sedentos de lhe dar a morte, não permitiam ao mestre mansíssimo tomar o menor alimento. Como em tão poucas horas, nele haviam despejado aquela chuva de torturas, sua humanidade santíssima estava tão desfalecida e desfigurada que ao vê-la parecia estar a ponto de expirar sob tantas dores e tormentos. Confundida na multidão, a dolorosa mãe saiu da casa de Pilatos, seguindo seu Filho Santíssimo, acompanhada de São João, de Madalena e das outras Marias. Como o tropéu da desordenada multidão os embaraçava para seguir Jesus de perto, a grande rainha pediu ao Eterno Pai lhe concedesse chegar ao pé da cruz e ficar corporalmente na companhia de seu Filho e Senhor. Conhecendo que assim lhe era concedido, ordenou também aos santos anjos que providenciassem como conseguia. Com grande reverência, obedeceram-lhe os anjos e com toda presteza guiaram sua rainha e senhora pelo atalho de uma rua no fim da qual encontraram-se, filho e mãe, face a face. Reconhecem-se, renovando a dor que cada qual padecia, mas não se falaram vocalmente, nem os esbirros teriam dado tempo para isso. A mãe prudentíssima adorou seu Filho Santíssimo e Deus verdadeiro, oprimido pelo peso da cruz. Interiormente, lhe pediu que não podendo ela aliviá-lo do peso da cruz, nem permitindo ele que os anjos o fizessem conforme ela desejaria, que movesse a compaixão daqueles homens a procurar alguém que o ajudasse a levá-la. Aceitou Cristo este pedido e daí resultou a requisição de Simão Sirineu para levar a cruz do Senhor, como adiante direi. Os fariseus e os algozes adotaram esse expediente, uns movidos por alguma natural compaixão, outros pelo receio de que o Salvador viesse a morrer antes de ser crucificado, tal era seu desfalecimento. Excede a qualquer compreensão e ideia a dor que a cândida pomba e virgem mãe sentiu nesse caminho para o Monte Calvário, vendo e acompanhando o Filho que só ela sabia dignamente conhecer e amar. Ter-lhe ia sido impossível não morrer, se o poder divino não a sustentasse, conservando-lhe a vida. Nesta dor amaríssima, falou interiormente ao Senhor assim, Meu Filho e Deus Eterno, luz de meus olhos e vida de minha alma, recebei, Senhor, o doloroso sacrifício de não poder-vos aliviar do peso da cruz. Eu, filha de Adão, é quem a deveria levar e nela morrer por vosso amor, como vós quereis morrer com ardentíssima caridade pela raça humana. Ó amantíssimo mediador, entre a culpa e a justiça, como entendes a misericórdia entre tantas injúrias e afrontas? Ó caridade sem medida, que para mais se abrazar e difundir, permite os tormentos e opróbrios. Ó amor infinito e terníssimo, quem me dera possuir o coração e a vontade de todos os homens, para que não pagassem tão mal ao que por todos sofreis? Ó purê, ó, quem pudera fazer o coração dos mortais compreender quanto vos devem, pois tão caro vos tem custado o resgate de seu cativeiro e a reparação de sua ruína. Outras razões ainda, prudentíssimas e sublimes, que não posso traduzir, dizia a grande senhora do mundo. Diz o evangelista São Lucas, que entre a multidão do povo, seguiam o Senhor, outras muitas mulheres a se lamentar e chorar amargamente. Voltando-se para elas, o amoroso Jesus lhes disse, Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorais sobre vós mesmas e vossos filhos, porque virão dias em que se dirá, felizes as estéreis que nunca tiveram filhos para leitar, e então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós e as colinas soterrai-nos, porque se assim é tratada a lenha verde, que será da seca? Com essas misteriosas palavras, o Senhor deu valor às lágrimas derramadas por sua paixão santíssima, e de certo modo as aprovou, comprazendo-se nesta compaixão. Pelo que disse aquelas mulheres, quis ensinar-nos a finalidade que devem ter nossas lágrimas para serem bem empregadas. Aquelas compassivas discípulas de nosso mestre, então, ignoravam isso. Choravam as afrontas e dores dele, e não a causa pela qual as padecia. Ainda assim, mereceram ser instruídas. Foi como se o Senhor dissera, Chorais sobre vossos pecados e os de vossos filhos, pois sofro por eles e não pelos meus, pois não os tenho nem me é possível os ter. Se a compaixão por mim é boa e justa, mais desejo que choreis vossas culpas do que as penas que por elas padeço. Chorando por este motivo, lucrareis para vós e vossos filhos o preço de meu sangue e o fruto da redenção que este povo cego ignora. Virão dias, os do juízo universal e seu castigo, em que se terão por felizes as que não geraram filhos, e os precitos, os culpados, pedirão aos montes e colinas que os cubram para não ver minha indignação e cólera. Se em mim, inocente, causaram tais efeitos suas culpas, das quais me responsabilizei diante do Pai, que produzirão neles os pecadores tão secos, sem frutos da graça e sem nenhum merecimento? Feche agora seus olhos e reze comigo. Meu Jesus crucificado, Rei e Senhor do meu coração, adoro-vos com vossa mãe dolorosa, carregando a cruz pela minha salvação, quiser a meu Jesus ter lágrimas verdadeiras, sinceras e profundas, de grande dor e arrependimento pelos meus pecados que vos causaram tantos e tão numerosos sofrimentos. Vejo-vos, meu Jesus, carregando a vossa cruz, todo coberto de chagas e dores, e a vossa Mãe Santíssima com a alma e o coração transpassado de tantas espadas de dor, sendo eu o verdadeiro culpado e o autor dos pecados que assim vos desfiguraram e vos tiraram a vida na cruz e fizeram sofrer tão cruelmente a vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, não foram os carrascos, mas eu que vos crucifiquei, eu que vos coroei de espinhos, vos flagelei, e fiz chorar lágrimas tão sentidas, tão dolorosas e sangrentas a vossa Mãe Santíssima com o meu amor próprio, com a minha auto-adoração, amando-me mais que a vós, mais que a vossa Mãe Santíssima, pondo a minha vontade acima da vossa, rebelando-me contra a vossa vontade, recusando-me a dar para vós a minha liberdade, a minha vontade, a minha vida, todo o meu ser para cumprir a vossa vontade, ao invés da minha vontade má e corrompida, eu renovei a vossa crucificação e os vossos tormentos tantas e tantas vezes. mas, meu Jesus, eis-me aqui, verdadeiramente arrependido de vos ter ofendido, desprezado o vosso amor e amizade por mim e de ter calcado aos pés o vosso plano de amor, a vossa vontade, a meu respeito. dai-me, meu Jesus, a graça de hoje chorar verdadeiramente todas as minhas culpas, todas as minhas desobediências, todas as minhas revoltas contra a vossa vontade, contra o vosso amor e dai-me a graça de nunca mais me separar de vós e de vosso amor por toda a minha vida. Tudo isso eu vos peço pelos merecimentos das lágrimas de sangue da vossa mãe dolorosa e da dor que ela sentiu da compaixão que ela sentiu por vós no encontro convosco no caminho do Calvário assim seja Amém São João Apóstolo e Santa Maria Madalena rogai por mim e ajudai-me a como vós amar o meu Senhor Jesus e segui-lo com mansidão pelo caminho da cruz que é o caminho do cumprimento da vontade do Pai e não da minha vontade assim seja Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das dores, número 6 do nosso folheto, pecadores redimidos, louvemos a Virgem dolorosa, consolemos o coração da nossa mãe. Amém. 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 Fico a morte do meu filho, meu amor, que vive meu filho, e disse esse meu emprego, e disse esse meu amor, junto ao filho, eu paro e giro, eu fugiria da terra, se cantar a terra, a verdade se buscava, I write my blood, que sobrescara, I write my blood, e disse esse meu gemido, eu quis sentir esse meu emprego, e disse esse meu emprego, Salada, minha vida, meu filho, meu perdido, meu perdido, outros dias eu busquei, outros dias eu busquei. Vindo, filho, meu perdido, meu perdido, outros dias eu busquei, outros dias eu busquei, outros dias eu busquei. O caminho do cavalo, aqueixante sob a cruz, o caminho do cavalo, aqueixante sob a cruz. O mar, só céu, só terra frita, o maior não pode haver, vindo a morte do meu filho. Foi milagre, eu não morrer, foi milagre, eu não morrer, vindo a morte do meu filho. Foi milagre, eu não morrer, tão templar, e meu sofrimento, e meu Deus, te aperta a cruz, pela mão se transpassar, e meu filho, meu Jesus. Vindo, meu filho, meu Deus, pela lança transassado, e meu filho, meu Jesus. Só que temos que ser, que soltemos solidão, a levar em nosso segundo, invadir o meu coração. A levar em nosso segundo, invadir o meu coração. Sentados novamente, vamos continuar a nossa meditação, que hoje é tão frutuosa e que tem tantas e tão maravilhosas recomendações de Nossa Mãe Santíssima para nós. Vamos meditar agora um pouquinho sobre o pecado da traição de Judas, que no dia de hoje, né, contemplamos se enforcando, caindo na desesperação da salvação. E vamos meditar sobre quais pecados levaram Judas a trair nosso Senhor. Vamos também meditar sobre por que Judas não correspondeu ao amor de Nosso Senhor, ao amor de Maria Santíssima e por que ele perdeu a graça e que lições podemos tirar desta importante meditação para a nossa própria vida, para não nos tornarmos, nós também, filhos de Deus Judas, apóstolos Judas, filhos de Maria Judas, para que não nos tornemos de apóstolos do coração de Maria em apóstolos Judas. Judas entrou na escola de Cristo, nosso Mestre, atraído exteriormente pela força de sua doutrina e interiormente pelo bom Espírito que movia a outros. Conduzido por estas graças, pediu ao Salvador que o aceitasse entre seus discípulos e o Senhor o recebeu com sentimentos de amoroso Pai que não despreza ninguém que o procure sinceramente. A princípio, Judas recebeu outros favores da divina destra, de tal modo que se distinguiu entre os outros discípulos e foi nomeado um dos doze apóstolos. O Senhor o amava realmente, conforme o estado de sua alma e boas obras que então fazia. A infelicidade de Judas começou por não se colocar no caminho real do íntimo e cordial afeto a nosso Senhor e a sua mãe para chegar ao amor divino em seus dons. A mãe da graça também o olhou com misericórdia no início, ainda que por sua ciência infusa, logo conheceu a traição infame que ele cometeria no fim de sua carreira. Todavia, nem por isso lhe negou sua intercessão e caridade maternal. Pelo contrário, a divina Senhora tomou por sua conta justificar quanto lhe era possível a causa de seu Filho Santíssimo com o infeliz apóstolo. A maldade do traidor não deveria encontrar nenhuma desculpa, mesmo aparente e humana. Por isso, a mãe da graça tudo fez para que ele correspondesse à graça de seu Salvador, tornando-o assim indesculpável diante do tribunal do Senhor. Conhecendo que com rigor aquele temperamento não se dobraria, mas seria levado mais depressa à obstinação, cuidava a prudentíssima Senhora que nada faltasse a Judas. Providenciava-lhe todo o necessário e conveniente e o tratava com a maior demonstração de carinho e suavidade do que aos outros, sendo isso muito notório pelos demais apóstolos. Quando os discípulos entravam em competições para saber quem seria o preferido pela Rainha Puríssima Maria, assim como diz o Evangelho a respeito de Jesus, Judas não precisou se preocupar com estes ciúmes, porque a Senhora sempre o favoreceu muito nos princípios e ele também se mostrava agradecido. Primeiras falhas de Judas O caráter de Judas, porém, o ajudava pouco. Entre os discípulos e apóstolos havia imperfeições de homens, ainda não de todo conformados na perfeição da graça. Começou o imprudente discípulo a se preferir aos outros, tropeçando nos defeitos de seus irmãos, reparando mais nos alheios do que nos próprios. Consentindo neste erro, sem reparo nem emenda, a viga em seus olhos foi crescendo, na medida em que, com indiscreta presunção, reparava no cisco dos olhos de seus irmãos. Criticava-os e pretendia, com mais presunção do que zelo, emendar em seus irmãos faltas muito menores do que as que ele cometia. Entre os demais apóstolos, implicou-se com São João, julgando-o presumido e intrometido junto de seu mestre e da Mãe Santíssima, apesar dele ser também tão favorecido por ambos. Até aqui, as desordens de Judas não passavam de culpas veniais, sem ter perdido a graça justificante. Tais faltas, porém, eram de má espécie e muito voluntárias. Com plena advertência, deixou entrar a primeira, que foi a van complacência. Esta chamou a segunda, que foi de alguma inveja. Daqui resultou a terceira, que foi condenar e julgar com pouca caridade as ações de seus irmãos. Estas abriram a porta para outras maiores, e, em consequência, se lhe foi esfriando o fervor da devoção e a caridade para com Deus e o próximo. A luz interior foi se enfraquecendo e apagando, e começou a sentir pelos apóstolos e pela Mãe Santíssima certo aborrecimento com fastio de seu convívio e atos santíssimos. Judas perde a graça. A prudentíssima senhora observava este extravio de Judas e procurava curá-lo antes que se entregasse à morte do pecado, falando-lhe e admoestando-o como a filho caríssimo, com extrema suavidade e enérgicas razões. A tempestade, que começava a se levantar no inquieto coração de Judas, às vezes se acalmava. A tranquilidade, porém, não durava muito e logo se agitava novamente. Dando entrada ao demônio, chegou a irritar-se contra Maria Santíssima e, com afetada hipocrisia, procurava esconder, negar ou desculpar suas faltas, como se pudera enganar seus divinos mestres, Jesus e Maria, e ocultar-lhes o segredo de seu íntimo. Com isto, perdeu a reverência que ele tinha, a reverência interior à Mãe de Misericórdia, perdeu o respeito, a consideração por Nossa Senhora. Vejam a que ponto Judas chegou. Desprezando suas admoestações e atirando-lhe no rosto a doçura de suas palavras e conselhos, dizendo que não precisava deles. Este ingrato atrevimento arrebatou-lhe a graça, tirou-lhe a graça. O Senhor se indignou gravemente e deixou-o entregue ao seu próprio arbítrio, como diz no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14, por culpa de seus desmedidos desacatos para com sua mãe. Desviando-se da graça e intercessão de Maria Santíssima, ele mesmo fechou as portas da misericórdia e de sua salvação. Depois desta má vontade pela amorosa mãe, começou a aborrecer-se de seu mestre, a desgostar-se de sua doutrina e a achar pesada a vida dos apóstolos consagrados e a convivência com eles. Judas não aceita correção. Apesar de tudo, a divina providência não abandonou logo e sempre lhe enviava auxílios interiores. Ainda que fossem menos especiais do que recebia antes, eram suficientes para salvá-lo se ele os aproveitasse. Além destas graças, não cessou a clementíssima Senhora de exortá-lo carinhosamente para que se humilhasse e pedisse perdão a seu divino mestre e verdadeiro Deus. em nome do Senhor, ofereceu-lhe misericórdia e de sua parte o acompanharia, rogaria por ele e faria penitência por seus pecados. Dele, só desejava que se arrependesse e se emendasse. Todas estas oportunidades ofereceu-lhe a mãe da graça para remediar, no princípio, a queda de Judas. Sabia que o maior mal não era cair, mas permanecer no pecado sem se levantar. O maior mal não era cair, mas permanecer no pecado sem se levantar. O soberbo discípulo não podia negar o testemunho que sua consciência dava de seu mau estado. Não obstante, foi se obstinando, temendo a vergonha do que lhe podia conquistar a glória, ou seja, a vergonha de reconhecer que tinha pecado, caiu na confusão que aumentou seu pecado. Com tal soberba, não aceitou os salutares conselhos da mãe de Cristo, negou sua culpa protestando com fingidas palavras que amava seu mestre. E quanto ao mais, nada tinha do que se emendar. Foi admirável o exemplo de caridade e paciência que nos deixaram Cristo nosso Salvador e sua mãe Santíssima a respeito de Judas depois de sua queda em pecado. De tal modo, toleraram em sua companhia que jamais lhe mostraram semblante carregado, nem deixaram de o tratar com a mesma bondade como aos demais. Esta foi a causa dos outros apóstolos nada suspeitarem do mal íntimo de Judas, ainda que seu procedimento dava grandes indícios de sua má consciência. Não é fácil e quase impossível forçar sempre as inclinações para as dissimular. Não se estando muito prevenido, sempre agimos conforme nossas tendências e costumes e então elas se revelam aos que convivem conosco. O mesmo sucedia com Judas entre os apóstolos, mas, como todos viam, a afabilidade e amor com que Cristo, nosso Redentor e sua Mãe Santíssima sempre o tratavam, julgavam enganar-se nas suspeitas e maus indícios da queda do infiel apóstolo. Por esta mesma razão, quando na última ceia lhes disse o Senhor que um deles o havia de entregar, sentiram-se todos assustados e duvidosos e cada um perguntava se iria ser o traidor. Gozando São João de maior intimidade com o Mestre Jesus, chegou a ter alguma luz sobre as maldades de Judas e com isso se preocupava. Por este motivo, revelou-lhe o Senhor por sinais, conforme narra o Evangelho. Até aquela hora, porém, o Divino Mestre nunca dera a perceber o que se passava em Judas. Esta paciência é ainda mais admirável em Maria Santíssima, que sendo mãe e pura criatura, via que já se aproximava a traição que aquele desleal discípulo cometeria contra seu Filho Santíssimo, a quem amava como mãe e não como serva. Para que o Senhor não me repreenda por haver calado ao que ficou dito, falarei sobre mais outra coisa da ruína de Judas. Desde que começou a crescer o número de apóstolos e discípulos, determinou o Divino Mestre que algum deles se encarregasse de receber e distribuir as esmolas como síndico e administrador para as necessidades comuns e pagamento dos tributos imperiais. Sem indicar ninguém, Cristo nosso Senhor propôs a todos. Temendo este ofício, ninguém se ofereceu, enquanto Judas imediatamente o cobiçou. Para consegui-lo, o ambicioso discípulo se humilhou a pedir a São João falasse a Rainha Santíssima para que ela o obtivesse do Senhor. São João assim o fez, mas a prudentíssima Senhora, conhecendo que o pedido não era justo nem conveniente, procedente de cobiça, não quis propô-lo ao Divino Mestre. A mesma diligência fez Judas por meio de São Pedro e os outros apóstolos, mas tampouco conseguia, porque a clemência do Altíssimo lhe o queria impedir, para justificar sua causa quando o permitisse. esta resistência, em vez de sossegar o coração de Judas e de abrandar a avareza que já o dominava, mais inflamou a infeliz chama que o abrazava. Atiçava a Satanás com pensamentos ambiciosos, feios até para qualquer pessoa de outro estado e muito mais para um consagrado. Se para outros seriam indecorosos e culpáveis, muito mais o eram para Judas, discípulo da escola da maior perfeição, onde gozava da luz do sol da justiça, Cristo e da lua Maria. No dia da abundância e da graça, iluminado pelo sol do seu Divino Mestre, não podia deixar de conhecer o delito de consentir em tais sugestões. Na noite da tentação, tinha a influência da lua Maria para livrar-se do veneno da serpente se o quisesse. Como, porém, fugia da luz de Maria e se entregava às trevas, corria para o precipício. Atreveu-se a pedir pessoalmente a Maria Santíssima o cargo que pretendia, perdendo o medo e encobrindo sua cobiça com a cor da virtude. Dirigiu-se a ela e lhe disse que o pedido que Pedro e João, seus irmãos, lhe haviam feito em seu nome, procedia do desejo que ele tinha de servir a ela e a seu filho com toda dedicação, pois nem todos tinham nisso o cuidado que era justo. Portanto, suplicava-lhe que o alcançasse de seu mestre. Com grande mansidão, respondeu-lhe a Senhora do Mundo, considera bem, caríssimo, o que pedes e examina se é reta a intenção com que o desejas. Reflete-se, te convém apetecer o que teus irmãos temem e só aceitariam obrigados pela obediência a seu mestre Senhor. Ele te ama mais do que tu a ti mesmo e sabe sem se enganar o que te convém. Entrega-te a sua santíssima vontade, a santíssima vontade de Jesus. Muda teus planos e procure entesourar humildade e pobreza. Levanta-te de onde caíste que eu te darei a mão e meu filho usará contigo de amorosa misericórdia. A quem não dobrariam estas doces palavras e enérgicas razões ouvidas de tão divina e amável criatura como Maria Santíssima? Amém. Todavia, não se abrandou nem se comoveu aquele feroz coração duro como diamante. Pelo contrário, irritou-se interiormente, dando-se por ofendido pela Divina Senhora que lhe oferecia o remédio de sua mortal doença. Um ímpeto desenfreado de ambição e cobiça da paixão concupiscível irrita irascível contra quem a estorva e reputa os bons conselhos por agravos. Vejam bem. Um ímpeto desenfreado de ambição e cobiça da paixão concupiscível irrita a pessoa a ira leva a pessoa a ira contra quem a estorva. Estorva a pessoa conseguir aquilo que ela está cobiçando aquilo que ela tanto quer fazer e que é pecado e faz com que a pessoa repute os bons conselhos que lhe dão as almas boas por agravos e ofensas. A amantíssima e amável pomba, porém, deixou passar e por então não falou mais com o obstinado Judas. Nada alcançando de Maria Santíssima, não sossegava Judas em sua avareza. Despindo-se do natural pejo e interiormente da fé, resolveu dirigir-se pessoalmente a Cristo, seu divino mestre e salvador. Como arguto pretendente, vestiu sua maldade com pele de ovelha, aproximou-se de Jesus e lhe disse, mestre, desejo fazer a vossa vontade vos servir, sendo administrador das esmolas que recebemos. Acudirei aos pobres, praticando vossa doutrina de fazer com o próximo o mesmo que desejamos seja feito a nós. Procurarei distribuir com ordem e conveniência, de acordo com vossa vontade, melhor do que se fez até agora. Estas e outras razões, disse o hipócrita a seu Deus e mestre, cometendo de uma vez muitos e enormes pecados. Em primeiro lugar, mentia, porque tinha outra intenção. Além disto, fingia o que não era. Ambicioso da honra que não merecia, não queria parecer o que era, nem ser o que desejava parecer. Murmurou de seus irmãos, desacreditando-os e louvando a si mesmo. Caminhos estes muito batidos pelos ambiciosos. O mais grave é que perdeu a fé infusa, pretendendo enganar Cristo, seu celestial mestre, com fingimento e hipocrisia. Se cresse firmemente que Cristo era verdadeiro Deus como verdadeiro homem, não poderia pensar em enganá-lo, pois como Deus, conhecia o íntimo de seu coração. Não só com a sua ciência infinita, mas ainda como homem, pela ciência infusa e beatíssima, o conhecia. Se Judas assim cresce, teria desistido de seu projeto. A todos os outros pecados, portanto, acrescentou o da heresia. Avareza de Judas. Cumpriu-se neste desleal discípulo a letra, o que mais tarde diria o apóstolo. Os que desejam enriquecer vêm a cair na tentação e se enredam nos laços do demônio e em desejos inúteis e vãos que lançam os homens na perdição e eterna morte, porque a cobiça é a raiz de todos os males e muitos por segui-la erraram na fé e se puseram em muitas aflições. A cobiça de alcançar esses bens transformou Judas em negociante. Disse que os dinheiros de Madalena valiam mais de trezentos dinheiros e que eram subtraídos aos pobres a quem poderiam ser repartidos. Dizia isto porque lhe doía muito não os ter tomado para si, pois com os pobres não se incomodava. Pelo contrário, indignava-se com a mãe de misericórdia porque dava tantas esmolas, com o Senhor porque não aceitava mais, com os apóstolos e discípulos porque não pediam, com todos se enfadava e mostrava-se ofendido. Alguns meses antes da morte do Salvador, começou a se afastar muitas vezes dos demais apóstolos e do Senhor, desgostava-lhe sua companhia e só vinha recolher as esmolas que podia. Nestas ausências, pôs-lhe o demônio no coração acabar de todo com seu mestre, entregando-o aos judeus como aconteceu. Endurecimento de Judas Voltemos, porém, à resposta que o mestre da vida deu a Judas quando este lhe pediu o ofício de ecônomo para que se veja quão ocultos e grandiosos são os juízos do Altíssimo. Desejava o Salvador do mundo afastá-lo do perigo que encerrava sua pretensão e onde o cobiçoso apóstolo encontraria sua final perdição. Para que não alegasse ignorância, disse-lhe o Senhor, sabes, ó Judas, o que desejas e pedes? Não sejas tão cruel contra a ti mesmo procurando e pedindo o veneno e as armas que podem te causar a morte. Replicou Judas, eu, mestre, desejo ser vivos empregando minhas forças ao bem de vossa congregação. Por este meio poderei fazê-lo melhor do que por outro qualquer e para isso me ofereço. Com esta porfia de Judas em procurar e amar o perigo, Deus justificou sua causa para nele deixá-lo cair e perecer. O infeliz resistiu à luz e se endureceu, sendo-lhe mostrado a água e o fogo, a vida e a morte, como diz no Eclesiástico capítulo 15 versículo 17, escolheu a perdição. Ficou demonstrada a justiça e engrandecida a misericórdia do Altíssimo, que tantas vezes se ofereceu para entrar em seu coração, donde Judas o expulsou para acolher o demônio. Mais adiante, direi outras coisas das maldades de Judas para exemplo dos mortais. Aqui, não quero alongar mais. Que homem, sujeito a pecar, não temerá com grande pavor? Alguém de sua mesma natureza, na escola de Cristo e sua mãe santíssima, formado por sua doutrina, testemunha de seus milagres em tão pouco tempo do estado de apóstolo santo, justo, que fazia os mesmos milagres e prodígios que os outros, passou ao estado de demônio, de singela ovelha, converteu-se em lobo sanguinário e carniceiro. Judas começou por pecados veniais e deles caiu nos mais graves e horrendos. Entregou-se ao demônio que já suspeitava que Cristo era Deus. A ira que nutria contra ele descarregou no infeliz apóstolo que se isolou do pequeno rebanho. Agora é maior ainda o furor de Lúcifer depois que a seu pesar conheceu Cristo por verdadeiro Deus e Redentor que poderá esperar a alma que se entrega a tão cruel inimigo sedento de nossa condenação eterna? Doutrina de Nossa Senhora devoção à Virgem minha filha tudo o que escreveste neste capítulo é um dos mais importantes avisos para todos os que vivem em carne mortal com perigo de perder a salvação eterna solicitar a intercessão de meus rogos e clemência temer com discreção os juízos do Altíssimo são as condições para se salvar e aumentar a recompensa no céu quero que novamente entendas entre os divinos segredos que meu filho Santíssimo revelou ao nosso predileto João na noite da ceia um deles foi de que essa predileção do meu filho por ele era fruto do amor que o apóstolo devotava a mim enquanto que a queda de Judas fora consequência de haver desprezado a piedade que eu lhe demonstrei então compreendeu o evangelista grandes sacramentos que a divina destra realizar em mim e os trabalhos e sofrimentos que me pediria em sua paixão ao mesmo tempo ordenou-lhe o senhor que tivesse especial cuidado de mim caríssima a pureza que de ti desejo deve ser mais do que angélica se te dispuseres para alcançá-la conseguirás também ser minha filha caríssima como João e esposa querida e acariciada por meu filho e senhor este exemplo e a ruína de Judas sempre devem te servir de escarmento e estímulo para solicitares meu amor e agradeceres o que sem o mereceres eu te manifesto quero também que entendas outro segredo ignorado no mundo um dos pecados mais feios e detestados pelo senhor é a pouca estima devotada aos justos e amigos seus especialmente a mim que fui escolhida para mãe sua e protetora universal de todos se desprezar e não amar os inimigos é tão odioso ao senhor e aos santos do céu como suportará que se faça isto com seus amigos caríssimos nos quais repousa seu olhar e seu amor esta advertência é muito mais importante do que podes calcular na vida mortal e o desamor pelos justos é um dos sinais de reprovação guarda-te deste perigo e não julgues a ninguém ainda menos aos que te repreendem e ensinam em nome de meu filho não te deixes inclinar a coisa alguma terrena e ainda menos aos ofícios de governo onde o sensível e o humano arrasta aos que só pensam nisso perturba-lhes o julgamento e obscurece a razão a ninguém inveges a honra nem outras coisas aparentes nem apeteças ou peças ao senhor se não seu amor e santa amizade a criatura é cheia de inclinações cegas e se não as refreia costuma desejar e pedir o que virá a ser sua perdição por castigo de outros pecados e por ocultos juízos às vezes Deus lhes concede o que tanto cobiçam como aconteceu a Judas nestes bens temporais que tanto cobiçam já recebem a recompensa de algum bem que hajam feito a Deus nisto entenderás a ilusão de muitos seguidores do mundo que se julgam ditosos e felizes em estado de graças e prontos para serem salvos quando conseguem tudo o que desejam para satisfazer suas terrenas inclinações esta é a sua maior infelicidade porque nada então lhes fica para ser premiado na vida eterna já recebem tudo aqui os justos ao contrário desprezaram o mundo nele sofreram adversidades e o senhor muitas vezes recusa satisfazer seus desejos em coisas temporais para afastá-los do perigo para que não caias nele te admoestimando que jamais apeteças nem te inclines a coisa humana afasta tua vontade de tudo conserva a livre senhora liberta do cativeiro e escravidão a que conduzem as inclinações não queiras nada fora da vontade do altíssimo pois que o senhor tem cuidado dos que se entregam a sua divina providência uma pequena palavrinha sobre tudo isso que acabamos de ouvir hoje que é tão importante Maria Santíssima nesse capítulo nos revelou através de Soro Maria de Ágrida de modo lindíssimo as causas da queda e da condenação de Judas e o que isso tem a ver comigo vocês podem estar pensando tem tudo a ver porque nós fomos chamados pelo batismo a sermos também apóstolos e discípulos de Cristo e pela nossa consagração ao coração imaculado de Maria que nós já fizemos e que muitos até aí já realizaram segundo o tratado da verdadeira devoção de São Luís de Monfort e nós eu no caso aqui Marcos Augusto Marcos de Paula fizemos a consagração de vida profissão de vida religiosa a nosso senhor e a nossa senhora mas de um modo geral todos nós né irmão Valdemar também lá em Portugal mas de um modo geral todos nós não importa todos nós somos chamados a sermos verdadeiros apóstolos de Cristo cada um na sua medida e cada um no caminho né ao qual Deus o chamou e todos nós portanto corremos o risco de também despencar do lugar de apóstolo fiel como São João apóstolo era de filho prediletíssimo de Maria Santíssima como São João era a condição de demônio e de apóstolo Judas traidor como aconteceu com Judas e assim como a ruína de Judas a queda de Judas não começou já direto na grande traição muitos ao lerem o evangelho pensam que Judas já foi direto lá no pecadão grande de ir procurar os fariseus os sacerdotes e já tratar da traição de Jesus e graças a mística cidade de Deus Nossa Senhora nos revelou que a traição de Judas não começou pelo pecado mais grave começou pelo pecado pequeno pela infidelidade menor e como nós vimos Judas começou a se aborrecer com a companhia de Jesus com a companhia de Nossa Senhora dos outros apóstolos dos outros consagrados que estavam fiéis dos outros apóstolos que estavam correspondendo a graça divina e principalmente ele nutriu antipatia e aversão contra o apóstolo que mais gostava de Nossa Senhora e que era mais ligado a Nossa Senhora São João Apóstolo e isso nos ensina que quando uma pessoa não gosta de um verdadeiro devoto de Nossa Senhora nutre antipatia nutre até ódio contra a pessoa que reza muito o rosário que é muito apegado a Nossa Senhora que louva muito Nossa Senhora que a engrandece com as suas palavras com as suas obras que trabalha muito para tornar Nossa Senhora conhecida e amada quando alguém tem antipatia tem raiva e até ódio contra uma pessoa assim pode-se saber ele já não é mais do número dos verdadeiros apóstolos e discípulos de Jesus como Judas já não era mais porque quem é verdadeiro discípulo de Jesus é amigo gosta e estima de coração os verdadeiros filhos de Maria Santíssima que são muito apegados a ela sim que trabalham muito por ela que a louvam que a glorificam que a tornam muito conhecida e amada e tem sempre aqueles né que criticam os verdadeiros filhos de Nossa Senhora você é muito inconveniente você é muito apegado a Nossa Senhora essa sua devoção a Nossa Senhora é inconveniente é demais é apego demais a ela você tinha que ser menos devoto de Nossa Senhora menos apegado com ela Judas atirou as mesmas críticas contra o apóstolo São João aquele que era muito firme no amor a Maria Santíssima muito unido a ela muito ligado a ela ficou com ela e com Jesus no Calvário até o fim e não negou não traiu seu mestre aquele que criticava o que era muito amoroso com Nossa Senhora traiu o mestre e cometeu o pecado mais horrendo mais horripilante o da traição também nesse capítulo Nossa Senhora nos ensina uma coisa muito importante né que a traição de Judas não começou já com o pecado maior mas foi né começou com uma pequena indisposição de Judas contra Nosso Senhor contra Nossa Senhora no seu coração e pelo desejo de ele ter uma coisa que Nosso Senhor não queria que ele tivesse Judas queria ter no caso dele foi o pecado da avareza ele queria ter o controle do dinheiro das esmolas de Nosso Senhor de Nossa Senhora e usou como vocês ouviram de todos os meios pra tentar conseguir que Jesus desse pra ele o que ele tanto queria Nossa Senhora não deu a princípio exortou ele a largar aquilo pra lá que aquilo não era pra ele que aquilo ia matar a graça santificante na alma dele que ele ia cair em pecado mortal que aquilo ali ia ser o veneno que ia matar a alma dele ela tentou de todos os modos dissuadi-lo mas ele não escutou se irritou contra Nossa Senhora achou que ela estava se intrometendo na vida dele que ela estava querendo mandar na vida dele que ela guardasse os conselhos dela pra ela que quem mandava na vida dele era ele e ele ia fazer o que ele quisesse ele ia dar pra ele o que ele tanto queria e não é assim que muitas vezes os cobiçosos fazem quando eles querem 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 de mais uma coisa às vezes uma pessoa boa vê que aquela pessoa está caindo no pecado da cobiça ela está obstinada na vontade dela e uma pessoa boa vai lá e avisa pra ela fulano não faça isso fulano não faça aquilo fulano não procure isso fulano não procure aquilo outro porque vai matar a graça santificante na sua alma e aquela pessoa se irrita com a pessoa que deu o conselho pra ela manda ela cuidar da vida dela que quem manda na vida dela é ela que ela está se intrometendo que ela é controladora que ela é metida não escuta e o mesmo foi o que fez Judas se irritou contra Nossa Senhora desprezou os conselhos de Nossa Senhora e continuou obstinado na vontade de dar a si mesmo aquilo que ele tanto queria com Judas foi a avareza mas não é com todos que é também a avareza que é o pecado da avareza ou da cobiça dos bens materiais a causa da queda e da ruína com uns é a avareza o amor ao dinheiro exacerbado né outros é sexo outros é uma paixão que você quer dar a você a todo custo e não importa que aquela paixão vai afastar você de Deus de Nossa Senhora da oração você quer 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 aquilo de qualquer jeito e passa por cima da vontade de Deus do que Deus quer do que Deus é do que é também né a vontade de Deus a seu respeito as vezes é uma amizade né com uma pessoa do mundo que não te leva pra Deus que não te faz rezar que não te aproxima de Nossa Senhora que não te faz ser mais santo que não faz você melhorar progredir né as vezes também é é a sede das honras da estima pública dos louvores das pessoas e das criaturas ou seja com cada um o demônio tenta de um jeito e cada pessoa tem uma inclinação desordenada diferente uns é pra sexo outros é pra dinheiro outros é pra honra e pra estima outros é pra ocupar cargos de poder de governo de mando quer seja dentro da igreja quer seja fora da igreja quer ser no mundo na sociedade e ambicionam isso a todo custo e querem dar a si mesmos isso a todo custo e vão passar por cima de Deus de Nossa Senhora de mandamentos de vontade de Deus de meditações bonitas de rosários de orações vão desprezar tudo isso e vão passar por cima de tudo isso até conseguirem o que querem pra ter sexo seja né de qualquer natureza vão passar por cima de qualquer coisa também né pra se darem riquezas né prazeres deleitáveis enfim não interessa de que natureza seja todos se enquadram todos os todos os apegos e desejos desordenados que qualquer ser humano tenha se enquadra aí justamente na situação de Judas e às vezes nós corremos o risco de fazer como Judas Nossa Senhora às vezes manda uma pessoa pra nos avisar olha você está obstinado na sua vontade você está obstinado naquilo que você quer às vezes a própria Nossa Senhora nas suas mensagens dadas aqui durante os cenáculos ou quando você as lê as ouve Nossa Senhora te aconselha como fez com Judas te exorta olha você está obstinado na sua vontade você está cego você está tão obstinado que está cego não está vendo que você está procurando o veneno que matará a sua própria alma como você pode ser tão cruel com a sua própria alma consigo mesmo ao ponto de dar para você a todo custo o que vai matar em você a sua alma vai te levar a perdição filho acorda dessa morte como nós cantamos na música pecador agora é tempo quantas vezes Nossa Senhora nos diz isso acorda dessa morte e a gente não acorda e aí é que está assim como Judas se indispôs com Jesus e Nossa Senhora numa coisa pequena que era só o levar a bolsa né de dinheiro do grupo para poder controlar o dinheiro que tinha ali assim como Judas começou por uma pequena revolta contra Jesus e Maria até descambar no pior e mais horrendo e horripilante pecado que foi o de trair Nosso Senhor e entregá-lo para os seus inimigos para ser morto e fazer Nossa Senhora sofrer tanto como hoje nós muito bem vimos e assistimos assim também nós a traição a nossa queda de apóstolo amado de filho predileto de Nossa Senhora para a condição de filho traidor de apóstolo traidor também vai começar é nas pequeninas revoltas contra Jesus e Maria é uma coisinha que você queria muito e que você sabe que é proibido para você que Jesus e Maria não querem aquilo para você é um deleite né é uma glória aqui uma estima ali um louvor aqui outro louvor ali né um apego a uma determinada coisa a uma determinada pessoa a uma determinada amizade né que não é santificadora né que não que não te faz né subir mais para Deus que não te deu maior conhecimento de Deus não te deu maior conhecimento de Nossa Senhora maior maiores motivos né razões para você amar Nossa Senhora não te levou a amá-los mais e você quer 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 se dar aquilo a todo custo né e com isso você vai dando para sua própria alma beber o veneno que a matará às vezes é um relacionamento com determinada pessoa que você quer 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 de todo jeito e que mata a vida da graça santificante na sua alma afasta você da oração afasta você da prática das virtudes né toma a sua vida de Deus e de Nossa Senhora toma o trono do seu coração o lugar que só Deus e Nossa Senhora podiam ocupar no seu coração e aquele relacionamento é que passa a ocupar e Deus e Nossa Senhora vão lá para o último lugar né você dá o primeiro lugar aquele relacionamento e põe Deus e Nossa Senhora no último e você vai obstinado até o final naquilo ali porque você quer aquilo e não vê que você está dando a sua própria alma a beber o veneno mortal que a levará ao inferno e é por isso que muita gente também né não consegue renunciar a certas ligações com o mundo a certas amizades com pessoas quer de dentro da igreja quer de fora da igreja até por causa das mensagens de Nossa Senhora porque estão tão obstinados né no deleite no apego a essas amizades a estima dessas criaturas que são capazes de por amor a estima e a amizade a consideração dessas criaturas desprezar o amor de Jesus e de Maria nas aparições desprezar as palavras as mensagens deles e uma vida maravilhosa de santidade de oração de amor e de beleza que Jesus e Maria nos oferecem nas suas aparições e preferem desprezar todo esse amor toda essa amizade deles por causa da estima e do amor das criaturas que muitas vezes além de não fazê-los se santificarem ainda vão fazê-los perder né o pouco de graça santificante que tinham é uma loucura é uma estultice mas a pessoa quando está obstinada ela faz isso ela prefere o mundo ela prefere as criaturas ela prefere como Judas o que lhe mata a graça santificante na alma do que aquilo que lhe dá a vida do que aquilo que lhe dá a salvação que é a vontade de Deus fazer a vontade de Deus mesmo que seja contra a própria porque Deus é que sabe o que é melhor para nós como nosso senhor sabia que para Judas ter aquela posição ter aquele encargo que ele tanto queria não era bom para ele e Jesus disse para ele e mesmo assim Judas não aceitou pecou também por soberba né e autossuficiência querendo dizer que ele né era mais sábio que Jesus o mestre da vida e que quem sabia o que era melhor para ele para si era ele e não nosso senhor então cometeu muitos e muitos pecados revolta soberba orgulho ambição cobiça rebeldia teimosia obstinação tudo tudo o que leva uma alma a perdição certa e que fecha a alma dela para qualquer raio de graça do céu para qualquer apelo do Espírito Santo a conversão para qualquer apelo de conversão da parte de Nossa Senhora Judas fez todos e nós também corremos o risco de cometer esses mesmos erros e pecados que fecham na nossa alma o nosso coração para qualquer raio do Espírito Santo que nos chame a conversão que queira nos tocar e nos mover a um arrependimento e que fecha também a nossa alma para escutarmos os apelos da Nossa Mãe do Céu que nos chamam a conversão vocês vejam que Judas ele começou a achar aborrecida a presença de Jesus e de Nossa Senhora a companhia deles as suas palavras até a companhia dos próprios outros apóstolos ele começou a ficar com raiva por que? porque de um pecado do pecado da cobiça e da revolta de não ter aquilo que ele tanto queria ele passou a odiar então quem não tinha dado pra ele o que ele tanto cobiçava e nós corremos o mesmo perigo de quando a gente quer 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 muito uma coisa e Deus e Nossa Senhora não nos dão de a gente começar a se revoltar contra Jesus e Nossa Senhora não rezar mais o rosário não fazer mais as meditações e orações que a nossa mãe nos pediu e até de começar a achar chata cansativa pesada como falou no capítulo que lemos um fardo pesado estar com Nosso Senhor e Nossa Senhora na oração vir aqui no cenáculo nas aparições já começar a achar isso uma coisa cansativa pesada enfadonha é né uma coisa assim é enjoativa e até começar a achar desagradável a companhia das pessoas que são fiéis a Nosso Senhor e a Nossa Senhora e que com a sua vida né nos ensinam nos mostram o verdadeiro amor que nós devemos ter por Nosso Senhor e Nossa Senhora e aí ao invés da gente começar da gente querer imitar o bom exemplo deles pra gente se corrigir nós vamos começar a nos irritar com as pessoas que são de Deus de Nossa Senhora fiéis de verdade porque o exemplo deles de amor põe as claras o nosso mau procedimento e aí ao invés de nós olharmos o exemplo bom deles e queremos nos corrigir e imitá-los vamos começar a sentir raiva deles aborrecer eles porque o convívio com eles nos atormenta a fidelidade deles reprova condena a nossa infidelidade então a gente vai querer se afastar dessas pessoas pra que a gente não se sinta mais contrariado quando cairmos nesse estado é sinal de que a nossa ruína a nossa queda num pecado bem mortal bem grave né talvez até sem sem volta como foi o de Judas está muito próxima se nós já vemos se alguém aqui já se vê nessa situação que acorde enquanto é tempo porque está indo pela mesma estrada que o apóstolo traidor foi e de um filho prediletíssimo de um apóstolo prediletíssimo de nosso senhor e nossa senhora como São João você pode cair na condição de um apóstolo Judas de um apóstolo traidor e assim como Judas né a aversão dele a queda vertiginosa dele né começou com um pequeno sentimento com uma pequena indisposição contra Jesus e Maria assim também as grandes traições sempre começam nos corações dos homens com pequenas indisposições pequenas revoltas contra Jesus e Nossa Senhora é uma mensagem que você não gosta que você não aceita né é uma coisa que às vezes o vidente falou no cenáculo que você achou que foi muito dura muito radical né às vezes é um conselho até de uma pessoa que veio te dizer olha né eu estou vendo que você não está bem que você não está rezando mais você não está mais com aquele amor você não está mais né com aquela fidelidade a gente está vendo pelos seus atos que você não está bem acorda dessa morte né volta atrás não corre não não fica obstinado atrás dessa coisa que você tanto quer não renuncia sua vontade volta pra Deus volta pra Nossa Senhora às vezes você se indispõe com uma pessoa que vem te dizer isso e é o que basta pra você ir pela mesma espiral né de condenação pela qual Judas foi porque ele começou por aí e foi assim ó até o fundo do inferno e não teve mais volta e uma outra coisa muito importante também que está num outro capítulo da Mística Cidade de Deus mas que eu li domingo passado aqui é que Nossa Senhora prevenia muito no caso de Judas dando o exemplo de Judas que Judas consentiu na primeira sugestão do demônio o demônio sugeriu a Judas que Judas fosse pedir a bolsa a Jesus e a Nossa Senhora Jesus e Nossa Senhora não deram aí então o demônio sugeriu na cabeça de Judas revolte-se contra eles eles tinham que ter dado pra você era seu direito e não deram então brigue com eles se revolte contra eles e feche seu coração pra Jesus e Maria fique contra eles fique contra a decisão deles aí ele já tinha acolhido a primeira sugestão do demônio já tinha caído no primeiro pecado daí pra ele aceitar a segunda sugestão e cair no segundo pecado foi muito mais fácil e do terceiro pecado que foi o de se indispor com Nosso Senhor e Nossa Senhora ele já caiu rapidamente no terceiro pecado que foi o de não querer mais andar com Nosso Senhor Nossa Senhora e nem com os apóstolos não queria nem mais estar com eles e daí pra ele cair no quarto pecado que foi o de procurar os inimigos de Jesus pra entregá-lo pra eles também foi facílimo e questão de tempo porque a ajuda já não temia mais nada nem Deus nem justiça de Deus nem inferno nem perda da sua alma nada ele já estava obstinado nos seus pecados que ele daí não tinha mais consideração nenhuma não tinha mais temor nenhum não tinha mais refreio nenhum então Nossa Senhora nos explicou que nós devemos lutar até o sangue se for preciso pra resistir a primeira sugestão do demônio porque você vencendo rechaçando a primeira tentação a primeira sugestão dele você se torna mais forte o Espírito Santo te dá também mais força pra quando vier a segunda sugestão você renunciar ela você rechaçar ela recusar ela com mais facilidade com mais força e Nossa Senhora explicava também que a alma quando ela aceita a primeira sugestão do demônio acolhe a primeira tentação e fica obstinada pra ela conseguir aquilo que ela quer ela dá mais poder ao demônio sobre ela sobre a alma dela depois do primeiro pecado e aí pra ela resistir a segunda tentação e ao segundo pecado ela vai ter muito mais dificuldade e não vai conseguir resistir porque ela enfraqueceu ela deu maior poder ao demônio sobre a alma dela então Nossa Senhora nos diz que nós devemos resistir ao máximo da nossa força até o sangue se for preciso pra afastar repelir a primeira sugestão a primeira tentação porque se a gente cai no primeiro pecado daí pra cair no segundo no terceiro no quarto no quinto é questão de tempo e é facílimo porque depois do primeiro pecado a alma fica fraca satanás tem mais poder sobre ela e ela não consegue resistir mas com tanta garra e força aos outros pecados e ao olhar também a história de judas vemos como toda queda dele foi devido a ele não ter tido uma grande devoção por maria santíssima não ter escutado os conselhos dela mas antes ter desprezado o que essa mãe santíssima lhe dizia toda nossa ruína toda ruína do povo católico toda ruína do povo do mundo só tem origem numa coisa a como judas nunca terem dado ouvidos nunca terem escutado seriamente a palavra de nossa senhora quer seja na mística cidade de de deus desde que ela foi revelada há quase 400 anos atrás quer seja nas outras aparições subsequentes de nossa senhora porque todas as vezes que a mãe do céu veio na terra ela veio para tentar nos salvar para tentar nos deter no nosso caminho de perdição eterna como ela tentou deter ajudas é isso é isso que nossa senhora vem fazer em todas as suas aparições tentar nos deter na carreira obstinada e vertiginosa rumo a condenação sem volta como foi que aconteceu com judas e toda desgraça da humanidade só de vem disso a humanidade como judas despreza o que nossa senhora lhe diz despreza os conselhos dessa mãe pisa neles se põe contra a autoridade maternal dela se revolta contra ela se indispõe contra ela e é daí que vem toda a sua desgraceira porque aí a própria humanidade cai em pecados horríveis como judas caiu que levam a outros pecados maiores até finalmente chegar a um pecado sem volta como foi o caso de judas e aí não há mais salvação e também nesse capítulo fica muito claro pra nós que quem escuta nossa senhora se torna grande santo grande apóstolo fiel como são joão apóstolo graças a deus foi e quem despreza nossa senhora quem despreza sua amizade seus conselhos suas mensagens se torna um apóstolo traidor como judas se tornou nesse capítulo também que muito me admira e desde quando eu li ele eu fiquei muito encantado foi porque ali nosso senhor e nossa senhora me responderam uma questão que eu sempre tinha dentro da minha cabeça e que eu não conseguia entender se jesus e maria conhecem tudo eles conhecem muito bem quem vai traí-los no futuro quem vai trair suas aparições vai se tornar inimigo delas vai se tornar caluniador difamador quem ia ser meu traidor quem ia me fazer sofrer no futuro então por que nossa senhora tratou tão bem essas pessoas deu até mensagens pra elas como foi o caso do padre que tinha aqui no começo e que me traiu que roubou o terreno que eu comprei com o trabalho do primeiro livro que eu escrevi das mensagens de nossa senhora que era pra mim fazer o santuário dela no outro monte e ele roubou o meu terreno deu o terreno pra outras coisas pra outras pessoas e não me deu a escritura e outras pessoas também que eram muito próximas de mim eu tinha um dinheiro também dos livros que eu tinha vendido guardado numa conta no banco que era pra construir a capela de nossa senhora e essas pessoas ficaram com o meu dinheiro e doaram roubaram o meu dinheiro e deram o dinheiro pra outras obras outras coisas que não tinha nada a ver comigo e não me deram o meu dinheiro e por que que nossa senhora deu mensagens pra aquele padre toda semana através de mim por que que nossa senhora mostrou sinais quando ele estava presente cruz no céu chama da vela que não queimava minha mão coisas que ela falava nas mensagens da vida pessoal dele que só ela sabia porque eu não conhecia ele eu não podia saber do passado dele né e ela falava e não só isso mensagens pra pessoas assim que me traíram fazendo traições assim sórdidas vergonhosas baixas demais até pra eu descrever aqui por que nossa senhora fez isso por que se ela sabia que iam trair esse capítulo me explicou nossa senhora e deus trataram bem essas pessoas deram até sinais curas milagres fizeram de tudo por elas pra justificar a causa do próprio deus e de nossa senhora no dia do juízo porque aí a pessoa que traiu depois de ter recebido tudo isso todos esses benefícios da aparição de nossa senhora aqui ela não vai poder dizer diante do tribunal de deus que ela não é é teve as graças de nossa senhora suficientes pra ela ser boa pra ela ser santa pra ela ser fiel pra ela ser uma das santas dos santos mais eminentes do céu ela não vai poder dizer ela não vai poder alegar de maneira nenhuma né que deus e nossa senhora não fizeram tudo por ela que deus e nossa senhora não é a não acumularam de todas as graças que ela necessitava pra ser fiel e pra ser santa repetindo porque nossa senhora favorece pessoas nas suas aparições dando sinais pra elas curas milagrosas deixando ela ver os sinais que nossa senhora deu no sol na lua nas estrelas até mandando mensagens particulares pra aquelas pessoas e elas depois traem nossa senhora traem as aparições traem o vidente de nossa senhora porque nossa senhora beneficia pessoas que mais tarde vão traí-la ela não sabe que a pessoa vai traí-la sabe assim como ela e jesus sabiam que judas iam traí-los ia traí-los né então por que que eles beneficiam quem não presta quem vai se perder a própria nossa senhora explicou porque pra que depois no dia do juízo final a alma que se condenou por traição não tenha nenhuma desculpa não possa alegar diante do tribunal de deus que ela não recebeu todas as graças todos os auxílios de deus e de nossa senhora pra ela ser boa pra ela ser fiel pra ela perseverar até o fim pra ela ser santa pra ela ser verdadeira amiga de jesus amiga de nossa senhora amiga dos escolhidos de deus e de nossa senhora dos amigos de deus e nossa senhora né vocês viram nesse capítulo aí nossa senhora falar tanto né da estima que ela quer que a gente tenha pra com ela mesma pra com os santos os anjos os amigos de deus e aqueles que na terra né em nome de nossa senhora em nome de jesus trabalham pra salvação das nossas almas se doam pra salvação das nossas almas deixaram tudo renunciaram a tudo largaram tudo se sacrificaram fizeram de suas vidas né um ofertório um holocausto um sacrifício contínuo um trabalho contínuo incansável pra salvação das nossas almas e ela fala como é feio e como é condenável a pessoa que além de não estimar nesses amigos de deus ainda quando eles os advertem os admoestam ficam com raiva deles e se revoltam contra eles nossa senhora diz que não há nada mais feio e mais condenável debaixo do sol do que isso e nesse capítulo né nossa senhora nos alerta pra que a gente não entre na espiral de condenação que judas entrou procurando portanto rechaçar com toda a veemência da nossa alma já o primeiro desejo desordenado do nosso coração em querer aquilo que deus e nossa senhora não querem pra nós porque se a gente se obstinar já no primeiro desejo desordenado pronto você já fica cego como judas e do primeiro pecado você já cai logo no segundo e no terceiro e no quarto e em pecados cada vez maiores e você entra naquela espiral de condenação que nunca mais tem fim e também tomar cuidado com isso como nossa senhora disse né que as vezes é nossa senhora e deus favorecem muito uma alma que depois vem a traí-los e as vezes a gente tem a impressão que aquela pessoa não está condenada não vai se condenar por permanecer naquela obstinação naquela traição dela porque ela continua vivendo bem continua vivendo em paz seus negócios prosperam tudo vai bem pra ela e as vezes a gente acha assim ah nossa ela traiu nosso senhor e nossa senhora traiu as aparições largou tudo pisou em tudo que deus e nossa senhora fizeram por ela e está bem a vida dela está indo de vento em popa acho que eu também deveria fazer isso pra minha vida melhorar não cai nessa tentação não porque o que está acontecendo com eles não é que o pecado deles não foi nada e por isso tudo vai bem pra eles não é porque deus já está pagando tudo por qualquer pequeno bem que eles tenham feito a deus enquanto ainda estavam fiéis deus já está pagando tudo nesta vida pra que depois na hora da morte ele só dê pra essas pessoas os tormentos eternos que elas merecem então não se iluda se você vê alguém que traiu nossa senhora traiu nosso senhor traiu as aparições traiu a verdade fez pecado contra o espírito santo negou a verdade conhecida como tal se você vê essa pessoa bem aparentemente feliz contente não sinta inveja dele não porque o que está acontecendo não é que porque ele traiu nosso senhor traiu nossa senhora largou as aparições que agora tudo pra ele vai bem ele está com sorte está feliz não é isso não é porque deus já está pagando tudo em vida pra que depois na hora da morte comece a dar os castigos que merecem e você fica firme na sua fidelidade a jesus e a maria você que segue nosso senhor e nossa senhora pelo caminho da verdade da santidade nas aparições dele aqui o caminho da oração da penitência da renúncia de si mesmo você vai ser traído como nosso senhor e nossa senhora foram como eu fui você vai ser enganado muitas vezes pelas pessoas você vai ser abandonado incompreendido isso é o caminho dos seguidores de jesus o servo não é maior que o seu senhor mas não se iluda não se deixe enganar pelo demônio você ao sofrer assim não é porque você está errado é porque você está certo você está no caminho da salvação enquanto que os traidores todo mundo gosta deles todo mundo os aplaude todo mundo os ovaciona todo mundo tudo concorre bem pra eles na vida tudo vai a mil por hora enquanto que você pra dar um passo você só muito sacrifício consegue avançar por quê? porque você está no caminho de nosso senhor no caminho da cruz que é difícil que é espinhoso como nossa senhora disse aqui já na primeira aparição em 1991 o caminho da santidade mas que é o caminho que conduz a vida que conduz a santidade a felicidade sem fim então não deixe o demônio enganar você e vejam que no capítulo que eu li domingo passado só pra quem não estava aqui pra terminar essa meditação depois que o demônio já tinha sugerido a Judas que pedisse a Jesus e a nossa senhora o direito de ter o dinheiro deles eles não deram aí o demônio pôs no coração de Judas a tentação de que ele se revoltasse contra nosso senhor e nossa senhora e ficasse contra a decisão deles daí o demônio pôs no coração de Judas a tentação a sugestão de entregar Jesus aos inimigos dele pra ser morto Judas consentiu caiu nesse pecado só que depois o demônio começou a desconfiar que Jesus pudesse ser o filho de Deus porque nossa senhora explicou que o demônio durante a vida de Jesus não sabia que ele era o filho de Deus ele não tinha certeza ele desconfiava que pelas obras que Jesus fazia ele fosse o redentor mas ele não conhecia isso a fundo porque Deus não tinha permitido aí ele tem essa certeza perto da traição de Judas o demônio começou a desconfiar que Jesus era o redentor e que se ele fosse traído por Judas entregue aos inimigos e morto como o próprio demônio tinha sugerido a Judas iria acontecer a redenção e a salvação do mundo e aí o demônio iria ser derrotado por Cristo na cruz então o demônio mudou a sua tática tentou por todos os modos impedir a morte de Cristo para que a redenção não acontecesse aí ele foi tentou com os fariseus para os fariseus desistirem os fariseus não desistiram de tentar matar Jesus tentou por um lado tentou por outro por fim o demônio foi tentar impedir isso através do próprio Judas a quem inicialmente ele mesmo tinha sugerido que traísse Jesus para Jesus ser morto e o demônio chegou até a aparecer para Judas e a falar para ele não trair Jesus não entregar Jesus que Jesus ia ser morto que ele desistisse daquilo que não devia fazer aquilo mas Judas aí já estava tão obstinado que nem ao próprio demônio ele escutou e muito menos a Deus e a Nossa Senhora então vocês vejam a que ponto às vezes pode chegar uma pessoa quando ela está obstinada no seu pecado na sua má vontade na busca da realização dos seus desejos maus dos seus maus planos dos maus planos do seu coração aí depois nem se o diabo aparecer para ela ela muda de ideia nem se Deus aparecer para ela ela muda de ideia nem se Nossa Senhora aparecesse para ela ela muda de ideia como Judas não mudou de ideia depois que Nossa Senhora falou para ele não fazer aquilo que ele queria nem a palavra dela mais conseguiu comovê-lo então isso nos mostra o perigo a gravidade da dureza do nosso coração do coração do ser humano quando o ser humano não cultiva aquilo que Nossa Senhora falou no comecinho do capítulo que a gente leu agora não cultiva a amizade íntima com Nosso Senhor e Nossa Senhora era isso que Judas não tinha e que levou ele a se afastar de Nosso Senhor e Nossa Senhora e traí-los São João tinha e foi isso que garantiu que ele fosse fiel São João era afetuoso com Nossa Senhora era carinhoso tinha uma intimidade uma amizade profunda íntima amorosa afetuosa com Nosso Senhor e Nossa Senhora não tinha vontade própria sua vontade era a vontade de Jesus e de Maria e e dentre as as outras mais qualidades de São João que lhe valeram a fidelidade e a perseverança Nossa Senhora destacou que ele tinha por ela de todos os apóstolos ele era o que mais era apegadinho a ela era o mais dócil né o mais obediente que Nossa Senhora dizia meu filho vem cá ele vinha meu filho vai lá ele ia meu filho não faça isso São João não fazia meu filho faça aquilo outro São João obedecia a voz de Maria São João era como um cordeiro dócil que não colocava nunca em traves nem obstáculos nem resistências a voz dessa Senhora das Dores aqui por isso que ele ficou fiel a ela ficou fiel a Jesus e dentre todos os apóstolos como vocês sabem o único que não morreu de morte cruel né derramando sangue em martírio foi São João e Nossa Senhora revelou se não me engano a Santa a um santo esqueci agora o santo mas se não me engano foi São Santo Afonso que comentou isso que São João Apóstolo mereceu de Nosso Senhor no Calvário a graça de não morrer de morte violenta cruel porque ele era dentre todos os apóstolos o mais apegado a essa senhora aqui a sua mãe e por ter ficado com ele perdão com ela né no alto do Calvário na hora em que ela mais precisava né de consolo de amor de companhia de amizade no meio de tantos cães furiosos de tantos lobos furiosos que estavam ali cercando Jesus e Maria na cruz e isso nos ensina que quem seguir o exemplo de São João Apóstolo e for como ele era tiver uma vida de verdadeira amizade e amor com Nosso Senhor com Nossa Senhora como ele tinha também vai escapar da grande desgraça de se tornar como Judas e você pode perguntar como que eu vou ter então uma amizade assim com Nossa Senhora o que que eu faço como que eu vou ter uma amizade assim com Nosso Senhor muito simples faça como São João Apóstolo fazia São João era dócil ao que Jesus e Maria diziam nos tomos da Mística Cidade de Deus quem já leu sabe que enquanto alguns né apóstolos lá até quando Jesus falou né eu sou o pão da vida desci do céu a minha carne o meu sangue que eu vou dar a comer e a beber são verdadeira comida e bebida alguns dos apóstolos não queriam mais andar com Nosso Senhor queriam largar Ele porque se revoltaram contra aquilo que Ele disse acharam né demais aquilo que Jesus disse e lá está e lá Nossa Senhora revela que o único que disse para os apóstolos assim né que era para eles ficarem inquietos que Jesus e Maria né que Nosso Senhor sabia o que estava dizendo que tinha que eles tinham que ter fé na palavra de Nosso Senhor embora naquele momento não entendessem mas que Nosso Senhor era a sabedoria infinita e se Ele disse que era sua carne era verdadeira comida e verdadeira bebida que deviam ter fé pura em Nosso Senhor confiança docilidade a vontade de Nosso Senhor por isso que Jesus gostava tanto dele porque São João aceitava a palavra de Nosso Senhor com fé os outros nem sempre tinham tanta fé e São João ouvia tudo que Nossa Senhora dizia tudo que Nossa Senhora ensinava para ele com fé ainda que ele não entendesse ou ainda que aquilo que Nossa Senhora pedia para ele fazer estivesse muito 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 além acima das suas forças aquela santidade aquela fidelidade ainda que estivesse muito muito acima das suas forças mas ele aceitava o que Nossa Senhora dizia com fé queria o que Nossa Senhora lhe dizia com fé e ele na Mística Cidade de Deus a gente lê lá que enquanto os outros apóstolos às vezes gostavam de fazer outras coisas de pescar no mar da Galileia e tatatá São João Apóstolo ele gostava mais de ficar na solidão com Jesus e Maria fazendo companhia para eles na oração então aí é que está o segredo quando a alma fica juntinho de Jesus e Maria na solidão no retiro no recolhimento quando ela prefere mais a companhia de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que o bulício do mundo e das criaturas aí ela cria ela cultiva ela cresce numa verdadeira vida de intimidade com Jesus e Maria que lhe dá a graça da fidelidade tantas outras coisas hoje nessa sexta-feira santa eu poderia dizer para vocês como por exemplo eu poderia contar a vocês as vezes que eu tive a paixão de Jesus entre os anos 1994 e 2002 nas sextas-feiras eu tive a graça de sentir no meu próprio corpo as dores das chagas de Jesus toda a crucifixão lembro-me que tinha uma ocasião que tinha pessoas ao meu lado que me viam assim me contorcendo no chão sofrendo as mesmas coisas que Jesus sofreu e havia uma pessoa que não acreditava uma não várias e uma delas para ver se eu estava pregado mesmo na cruz com Jesus uma das pessoas tentou separar os meus pés um do outro se fosse uma fraude bastaria um mínimo esforço para pronto separar os pés um do outro não conseguiu porque parecia que tinha uma coisa um objeto invisível que passava entre os meus pés que unia os dois tão fortemente um ao outro que nem quatro homens fortes conseguiram separar depois pessoas também esses homens que não acreditavam tentaram dobrar os meus braços né para ver se eu estava mesmo com as mãos pregadas fizeram o máximo de força possível não conseguiram dobrar os meus braços um centímetro e quem esteve presente naquelas ocasiões e assistiu aquilo e se recorda até hoje lembra como uma das experiências místicas que presenciaram mais fortes de toda a sua vida e até hoje algumas pessoas que presenciaram aquilo se lembram e quando falam falam com um grande sentimento de emoção e de um temor santo muito grande que aquilo provocou e marcou para sempre também poderia contar a vocês né da sexta-feira santa de 1994 quando nossa senhora me mostrou como num filme toda a paixão de Jesus que é muito pior do que o filme que a gente assistiu hoje muito pior muito 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 pior ali não tinha né a cadeira de pregos aonde os carrascos sentaram Jesus não tem a chapa né de aço quente que eles puseram embaixo dos pés de Jesus e quando tiraram saiu a pele a sola dos pés né não tinha ali as pedradas que eles atiravam em Jesus no caminho do calvário e tantas outras coisas horríveis né Jesus pendurado de cabeça para baixo depois também ele amarrado a noite toda no calabouço numa posição que ele não conseguia nem ficar direito de pé nem também podia se sentar então vocês imaginem a dor da coluna né que ele sofreu tantas outras coisas terríveis que no livro das aparições vocês leem lá vocês podem procurar vocês vão ler tudo achar tudo eu teria tanto 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 para dizer a vocês mas a hora não permite né dá só para um tema e amanhã a gente continua então o que eu digo a vocês é isso estamos aqui no calvário com nosso senhor e nossa senhora eles estão verdadeiramente aqui diante de nós e quando nós olhamos para nosso senhor e maria santíssima aqui no calvário né com são joão a gente pensa né se eu estivesse lá como eu queria secar o sangue de jesus as lágrimas de nossa senhora como eu queria tirar a coroa de espinhos dele como eu queria consolá-los e você pode fazer tudo isso quando você reza o rosário quando você obedece as mensagens de nossa senhora quando você divulga as mensagens quando você renuncia sua vontade e faz e segue a vontade de jesus e de maria você tira jesus da cruz você tira a espada de dor do coração de nossa senhora você seca as lágrimas dela você consola jesus você consola nossa senhora então persevere nessa estrada persevere nesse caminho seja como joão apóstolo e maria magdalena sendo uma verdadeira alma reparadora e consoladora dos corações de jesus e maria vejam que são joão apóstolo e maria magdalena e as santas mulheres que estavam ali no calvário eles são as almas reparadoras por excelência dos corações de jesus e maria modelos por excelência eles não tinham outra coisa que fazer não tinham outra coisa que dar a jesus e maria ali naquele momento se não suas orações seu amor sua fidelidade sua coragem de ficar ali do lado deles sua perseverança seu amor puro você também se ficar junto de jesus e maria com amor com fidelidade com pureza com perseverança com coragem resistindo a tudo a todos os sofrimentos a toda a cruz por amor a eles você também vai estar sendo como joão apóstolo maria magdalena verônica e será uma verdadeira alma reparadora desses corações você que não tem outra coisa grande para dar a jesus e maria dando isso dando amor você dá tudo você é tudo você é a alma reparadora maior que existe na face da terra se você der um amor puro como de joão de maria magdalena das santas mulheres a jesus e a maria e quando olhamos jesus crucificado que disse que era o rei do céu e da terra e por isso os sacerdotes o acusaram de blasfêmia de heresia e o mataram por inveja por ódio quando a gente pensa que jesus é rei logo a gente imagina assim um rei como os reis que nós conhecemos os reis da terra eles quando tem uma batalha eles mandam seus súditos para morrerem e ele fica pra trás salva sua vida jesus é um rei diferente ele ao invés de fazer com que seus súditos dessem a vida por ele ele é que deu a vida dele pelos seus súditos ele é o rei que deu a sua vida para que os seus súditos vivessem para que eles saíssem da morte eterna que amor então esse rei do céu da terra esse jesus nosso rei crucificado tem por cada um de nós quem poderá resistir ao fogo desse amor vamos então hoje dar o nosso coração todo a jesus dar o nosso coração todo a nossa senhora ela também essa rainha quando nós dizemos que nossa senhora é a nossa rainha a rainha do céu e da terra nós geralmente pensamos nela como uma rainha terrena como nós conhecemos as rainhas da terra elas para salvarem a si sua família seu reino elas mandam seus súditos lutarem na guerra por ela e ela mesmo não vai e ela muitas vezes foge com seus filhos para salvar a vida dos seus rebentos e nossa senhora foi uma rainha diferente ela para salvar a vida dos seus súditos ela ela não fugiu com o seu filho jesus não preservou a vida do seu filho mas pelo contrário ela entregou o seu único filho que era seu deus que era todo o seu bem para que seus súditos fossem salvos da morte eterna do pecado original vejam ela ao invés de deixar que seus súditos morressem ela preferiu que seu filho único morresse e que ela sofresse morresse misticamente com ele tão dolorosamente para que nós os seus súditos vivêssemos você que é pai que é mãe você teria coragem de dar o seu filho a morte para que uma pessoa um empregado da sua casa fosse libertado da cadeia ou fosse salvo você teria coragem com certeza não só se você for muito santo você teria então coragem de dar o seu filho para ser morto para que um inimigo seu fosse posto em liberdade pior ainda não é mesmo nossa senhora foi capaz de fazer isso por você e por mim quando nós ainda estávamos no pecado quando nós ainda éramos inimigos de Deus ela deu o seu único filho para que nós fôssemos resgatados para que nós fôssemos salvos e o mesmo fez o pai eterno por isso diante de tanto amor dessa mãe do céu por nós hoje nós só podemos dizer bendita sejais senhora das dores diante de tanto amor do vosso coração por mim eu quero hoje renovar a minha consagração ao vosso coração ao coração de Jesus por meio de vós eu quero ser vosso verdadeiro filho eu quero recomeçar de novo a minha vida de oração de conversão eu quero amar-vos como nunca nunca ninguém até hoje foi capaz de vos amar eu quero a Maria ser a continuação do vosso sim eu quero senhora das dores tirar todas as espadas de dor do vosso coração do coração de Jesus como eu sim com a minha vida cheia de amor quero ser como apóstolo João fiel até o final quero ser um verdadeiro amigo vosso amigo de Jesus e ter por vós aquela devoção aquela amizade profunda intensa e sincera que teve o apóstolo João e que lhe valeu que lhe garantiu a perseverança final a fidelidade e a santidade amém e que lhe valeu